Bom, vou cantar agora duas músicas de cada A Recife Sabe que esses músicos todos são de Recife Verba do Barco Verba do Barco Verba do Barco Vamos lá Vamos lá Música Acordar em um sono O sonho sonhado, não é só fevereiro que a gente espera chegar Nos teus olhos, junho, junho, dezembro, raro Lusitana, monote, maracapus e cabraio Lusitana, maracapus e cabraio Estrela cadente, luz, nunca virá Beija pra mim, marido, dança na casa real Nas canções de Gênesis, com viragem Lusitana, monote, maracapus e cabraio Lusitana, maracapus e cabraio Lusitana, monote, 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 maracapus e cabraio Música Diz pra cima e longe do meu peito cidadão Coração futurista, velhas emoções fabricais Arámaras milha, fontes, rios e cais Música 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 pra lá, puxista na época, música pra lá. Música pra lá. Música pra lá. Música pra lá. Música pra lá, puxista na época, música pra lá. Música pra lá. Música pra lá. Música...